Olá pessoal, Cicinho viajante, tô aqui na casa da Dona Cida hoje Olha só pessoal, isso é um animal ou uma pessoa? Tão vendo, ó? Eu tô aqui na casa de uma freguesa minha, Dona Cida, é aqui na cachoeira, município aqui do Paranatama Aí quando chega aqui, esse bichinho chega perto, ó Tão vendo? Não parece ser um animal não, parece ser uma pessoa Coisa diferente, geralmente quando a gente passa esses bichinhos, bota os pés Acaba saindo uma carreira, pessoal, que sai desesperado Morre mais de um morre, já isso aqui é pelo contrário, ó Ele fica aqui, chega, relaxa, ó É que nem uma pessoa, ó Já que ele ali é mais diferente Vem agora pessoal de Caeté Estou aqui na Paranatama Já já pego pra Garanhuns De Garanhuns vou pegar pra Lagoa do Ouro É a luta, né? A gente que é pai de família, corre Ou corre lutando, né? Agora hoje enfrentei um freio grande em Garanhuns E agora já tô por aqui Daqui já já em Garanhuns de novo E depois pra Lagoa do Ouro É assim a luta, né? Isso agora é quase duas horas da tarde Que é bonita aqui, ó O sítio Agora eu passei aqui naquela cheia Naquela churrada que deu Atolava até a cintura Se o cara brincasse, entrava pra dentro da terra Com tudo Gostei de vir aqui mesmo Eu cheguei a moto e não ia saindo naquela época É, a natureza ela não brinca, né? Quando ela vem com força Ela vem com força mesmo Mas é assim mesmo, né? A gente agradecer a Deus E se pegar com Deus pra Ter a saúde e lutar pelo mundo, né? Que graças a Deus Cadê ele? Tá aqui, ó Eu nunca vi um animal parecido Com uma pessoa desse jeito, né? Isso aí, pessoal Vocês fiquem com Deus E até o próximo vídeo Amigo, vocês se enviajam, gente